Olá, aqui é o Bruno Gimenez, seja bem-vindo ao Espiritualidade na Prática do Ministério da Almas. Pessoas reclamando que a Juliana tá de fora esses dias, ela tá mais cansada que eu e ela parou. Tô cheio de gás, cheio de energia pra encerrar a nossa série no dia 4 com uma aula especial pra você, mas a Juliana decidiu descansar esses dias. Sim, estamos indo pro final deste maravilhoso processo dessa jornada de ajudar você a viver a sua essência, viver a sua espiritualidade. Acima de tudo, encontrar seu propósito e despertar essa prosperidade genuína que faz você manifestar abundância, dinheiro, riqueza, alegria, amizades, sem perder a essência, que é um dos maiores conflitos que o ser humano tem. Ah, mas se eu começar a trabalhar minha prosperidade, eu vou esquecer quem eu sou. Isso é uma besteira de quem realmente tá cheio de crenças limitantes e quem realmente não está preparado emocionalmente. Porque a prosperidade, ela é justamente a manifestação de que você está em equilíbrio pleno com o Criador. E uma das coisas que faz com que a gente tenha grandes mudanças na nossa vida, pra cima ou pra baixo, é o poder das afirmações coletivas. Quando uma pessoa começa a falar uma coisa, tipo um papagaio, é uma coisa. Quando duas pessoas começam a falar dessa mesma coisa, tipo dois papagaios, já muda um pouquinho. Mas quando várias pessoas começam a falar aquela mesma coisa, essa mesma coisa assume um outro poder. Por isso que é tão importante a gente tomar muito cuidado com a mídia de massa. Muitas vezes, os mecanismos da mídia colocam informações na mídia que podem até ser que sejam verdade, não tô dizendo que é mentira. Algumas são aumentadas e elas começam a dar valor, dar energia para um assunto que nos aflige. Para um assunto que nos deixa mal, sabe? Aquele assunto que nos deixa... Nossa, será mesmo? Esses dias eu tava num lugar, num café, e uma pessoa me passou um dado estatístico. Só aquele dado estatístico que ele passou pra mim. Eu fiquei mal, fiquei chateado. Falei, nossa, será que é isso mesmo? Sobre uma coisa do mundo, sabe essas tantas notícias que a gente recebe? E aí, quando várias pessoas começam a acreditar nessa notícia ruim, ou quando várias pessoas começam a afirmar que isso é real, há um poder energético, um campo de força que se produz, que é capaz de mexer com muitas outras mentes que nem estavam pensando sobre isso. Sim, isso é verdade. Então é claro que se você olhar, existem grandes viradas no mundo, existem grandes viradas no Brasil, que elas aconteceram por força de afirmações coletivas. Mas aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Primeiro, toma cuidado com isso que todo mundo fala. Toma cuidado com aquelas frases prontas que todo mundo fala. Homem nenhum presta, os ricos vão pro inferno. Esses são leves, porque eu não quero nem entrar no assunto. Se você ligar a TV todos os dias, você vai ver. Porque quando você começa a fazer essas afirmações coletivas, uma realidade, uma verdade pra você, elas começam a se manifestar dentro do seu mundo e você passa a ser criador da realidade. Agora vem onde eu quero chegar. Do mesmo jeito que o lado ruim, o lado sombra, ele pode te encantar e você achar que ele é isso, e ele te motiva a acreditar em afirmações coletivas que você propaga feito um papagaio e vai falando pra mais pessoas, mais pessoas, e vai acreditando cada vez mais, o lado luz também tá aí. Porque a beleza da vida é isso. Quando mais pessoas começam a acreditar em coisas mais elevadas, quando mais pessoas começam a vigiar, a buscar coisas mais elevadas, nós temos uma força. Quando mais pessoas começam a falar, ei, para, eu tenho que viver com a minha missão. Você já viu como as pessoas por aí estão falando cada vez mais sobre missão de vida? Se você voltasse, em 2006, eu escrevi um livro chamado Decisões, encontrando a missão da sua alma. Ninguém falava sobre a missão de vida. Eu cheguei a pensar que esse livro seria uma furada, porque ninguém falava sobre isso. Mas, pra minha surpresa, em três meses esgotou a primeira edição. Porque as pessoas precisam de liderança, as pessoas precisam de bons exemplos, elas precisam de boas inspirações para que essas afirmações coletivas comecem. Como é que você pode começar essas afirmações coletivas? Você pode pegar na sua casa e afirmar que essa é a família mais bem-humorada do mundo. Você pode afirmar que o seu quarteirão é o quarteirão mais energeticamente protegido do mundo ou da sua vida. Você também pode pegar frases que você vê de livros, de outros autores, de pessoas que você segue, e propagar essas frases, se elas são frases que levam o bem, levam o amor. Acima de tudo, o poder das afirmações coletivas. Pera aí. Primeiro, nem cheguei, né? Cara de sono, nem falei direito com ninguém, ainda também, cara, eu tô raspando. Essas afirmações coletivas é algo que eu venho buscando faz tempo na minha vida. Eu venho buscando fazer, criar uma massa crítica de pessoas que estão interessadas em mudar o mundo. E esse termo massa crítica veio do livro do James Hetfield, que você já sabe qual é. A Profecia Celestina, ele foi um sucesso nos Estados Unidos, vendeu 4 milhões de cópias só no ano de 1994. É um livro que mudou a minha vida, recomendo que você leia A Profecia Celestina. Ele fala da formação de uma massa crítica de pessoas e onde que eu quero chegar. Se a gente tiver uma quantidade de pessoas utilizando esses conhecimentos, utilizando essas leis naturais que eu repliquei pra você aqui no canal do Espiritualidade e na Prática aqui do Luz da Serra, nós teremos muitas, muitas pessoas ecoando a energia positiva. E esse sempre foi o grande objetivo desse programa. A gente já falou de coisas ruins, a gente já falou de coisas polêmicas, mas eu gostaria só de falar com coisa de luz. Mas não dá, porque a vida da gente não é só luz, a vida da gente é cheia de treva, a vida da gente é cheia de complicações e você tem que aprender a lidar. Senão você fica num pedestal, aí vem o problema e você não sabe o que fazer. Ou você fica num pedestal, você é o problema e você entra em crise. Oh, eu sou a pior pessoa do mundo, como deve acontecer contigo, já aconteceu comigo. O que a gente precisa é lidar com as situações do dia a dia, é falar com as coisas do mundo, é realizar o que tem que ser realizado, sofrer, levantar, cair. Esses dias eu estava assistindo o filme Mas Bruno, você não aquece a voz? Não, não aqueci a voz. Eu estava assistindo o filme Doutor Estranho, já assistiu o Raquel Doutor Estranho? Não. E no filme do Doutor Estranho, no final do filme, eu vou contar o final do filme. Mentira. Tem uma passagem que ele está brigando com um vilão e o vilão fala Ah, eu vou te matar e tal e ele fala É, mas eu vou cair e vou levantar todas as vezes que você me matar. Tem cada fala esse filme. Então esse é o ser humano, aquele ser humano que sabe que vai cair, sabe que vai tomar porrada, mas ele tem ferramenta para fazer isso e é isso tudo que a gente precisa. Não interessa quantas vezes eu vou cair, o que interessa é como que eu vou levantar. Não é só se eu vou levantar, é como que eu vou levantar e o que eu vou fazer disso? As afirmações coletivas são campos de energia nas nossas vidas que quando a gente cai nos levantam. Esse trabalho aqui, você viu eu com gripe, com a voz roca, você viu eu com cara de mal-humorado, você viu, sei lá, quantas coisas você me julgou, analisou, porque eu estou aqui, eu sou uma pessoa pública. E uma coisa eu posso dizer, nada me enfraqueceu, a gente, muitas vezes eu fiquei chateado com coisas, muitas vezes eu pensei, nossa, acho que não vai dar, que difícil que está, mas a força das afirmações coletivas, a força das mensagens que eu recebia, a força do campo de energia que tinha esse programa nunca me deixou desistir, foi um projeto muito intenso de 365 dias. Então, se fixa também em força de afirmações coletivas que você conhece, não precisa participar de seita, você não precisa ser de dessa ou daquela religião, mas se quiser ser, pode ser. O que você precisa é se fixar nas coisas que são boas e que mais pessoas estão fazendo, porque é mais fácil conseguir quando você é um grupo, porque sozinho não dá, gente, sozinho é difícil demais. Agora, tem uma outra coisa, presta muita atenção em que afirmações coletivas você tem na sua vida. Tem várias crenças e afirmações que as pessoas têm que você replica, que são mentiras que contaram para quem te contou e você vai contar para outras pessoas que vão contar para outras pessoas e essas mentiras nunca, essas ilusões e mentiras nunca se dissolvem. Presta atenção nas mentiras da sua vida que foram contadas por outras pessoas e que você simplesmente replica sem refletir. Esse é um objetivo meu aqui, que você também comece a pensar a sua vida, que você pare para pensar, porque às vezes o que a gente precisa não é o conteúdo explicando por que a lâmpada queima. Às vezes eu não posso só também dar um conteúdo explicando maldição de família ou por que eu fico ruim perto de pessoa negativa. Às vezes você tem que entender que essas coisas óbvias, práticas do dia a dia, de parar, de refletir, de começar a pensar, de falar, ele está pensando por mim ou que eu estou pensando por mim mesmo? Isso que eu estou sentindo é meu ou é dele? Esses são pontos de virada na sua vida quando você começa a entender o que é negativo que você consome inconscientemente. Esses dias eu falei das quatro fases de aprendizado. Tem coisa ruim que você consome que lá na quarta fase você está classificado que você é competente e inconsciente. Você é tão competente absorver coisa ruim dos outros que você nem sabe. Então vamos quebrar essa competência nesse caso para a gente aprender a trabalhar as nossas manifestações positivas. E aqui foi um clamor coletivo de espiritualidade, consciência em muitas pessoas. A gente tinha um canal com 84 mil inscritos. Agora nós passamos dos 354. Os nossos vídeos eram assistidos por 2 mil pessoas em 24 horas. Agora está na casa de 10 a 12 mil pessoas em 24 horas. Então o que mais eu posso dizer? Nós temos um grupo, uma coletividade afirmando que espiritualidade livre leva e faz a diferença para nós. Assim como faz a diferença para mim e para você eu tenho certeza que faz para todo mundo. Aqui quem falou é o Bruno Gimenez. Se você ainda não está cadastrado no circuito da fita energética ele está saindo do ar dentro de alguns dias. Então não perde porque vai só do dia 16 até o dia 28. Não sei quando você está vendo esse vídeo. E também aqui embaixo tem um link para você participar da aula exclusiva que eu darei. No dia 4 eu vou pôr no YouTube a aula ao vivo? Vou. Por quê? Porque eu não sei se o YouTube vai mandar as notificações porque muitos de vocês reclamam. Então eu quero ter um e-mail para poder mandar e-mail para você. E outra coisa, depois que acabar a minha série no YouTube eu vou ficar um tempo sem fazer. E aí eu posso ir mandando e-mails para vocês. Não tem como ficar mandando notificação no YouTube. Tá bom? Beijo grande. Acredito em você. Enrosquei agora. Acredito em você. Comenta aqui embaixo. Tá bom? Quero saber quais são as afirmações negativas, coletivas que você anda fazendo e quais são as afirmações positivas, coletivas que você vai começar a fazer ou que você anda fazendo para a gente trocar bastante. É importante para mim saber. Valeu, gente. Até amanhã às 18h30. E aí